... Declaro aberta a presente audiência pública que tem por objetivo discutir com a população aguaiana e autoridades questões relacionadas à segurança pública do nosso município. O vereador Tiago Roberto Maia de Souza irá secretariar os trabalhos. Convido para compor à mesa as seguintes autoridades. Doutor Alessandro Serrano Morcillo, delegado de polícia. Primeiro tenente da PM, Rafael Rosseto, comandante da PM de Aguaí. Sargento José Fernandes dos Santos, subcomandante da Guarda Municipal. Agradeço a presença da população presente e das seguintes autoridades. Doutor Valério Braido Neto, representante da presidência da OAB de Aguaí, Ordem dos Advogados do Brasil. Paulo Henrique Batista Ferreira, gerente-geral da Agência do Banco do Brasil de Aguaí. Luiz Gonzaga Teixeira Sampaio Júnior, presidente do Lar da Criança e Lions Club de Aguaí. Elidio Brito, conselho fiscal Lar da Criança de Aguaí. Vanderlei Campos, gerente da Associação Comercial e Industrial de Aguaí. Serão observados os seguintes quesitos nesta audiência. Só poderão se manifestar as pessoas que estiverem devidamente inscritas e impresso próprio que se encontra na mesa de protocolo. Em primeiro lugar, será concedida a palavra ao vereador autor do requerimento que solicitou a convocação dessa audiência pública. Encerrada a explanação do vereador, as demais autoridades integrantes da mesa e os vereadores poderão fazer pronunciamentos ou questionamentos para a obtenção de esclarecimento por até cinco minutos cada um. Em seguida, abrir-se-á espaço para manifestação e perguntas da população presente devidamente inscrita, sendo que cada inscrito poderá fazer uso um único pronunciamento e questionamento para a autoridade competente. A ordem de inscrição determinará a sequência. O tempo disponibilizado para cada manifestação ou questionamento será de até três minutos, que poderá ser redimensionado pelo presidente da mesa em razão do número de interessados. Solicito que todas as pessoas que irão usar da palavra respeitem o tempo de minutos estipulados. Daremos início aos pronunciamentos. Concedo a palavra ao vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Sr. Presidente da Câmara, companheiros vereadores, Excelentíssimo Sr. Delegado de Polícia, Dr. Alessandro Morsílio, Excelentíssimo Tenente da Polícia Militar, Rafael Rosseto, Excelentíssimo Comandante da Guarda Municipal, José Fernandes e demais autoridades aqui presentes. Boa noite. Eu quero, a princípio, agradecer a presença dos senhores nesta importante reunião, bem como aos comerciantes de Aguaí que aceitaram o nosso convite para que, reunidos, possamos resolver o grave problema de segurança da nossa cidade. Compreendemos que é um assunto complexo que tem muitas vezes tirado o nosso sono e que preocupa o dia a dia dos cidadãos que lutam para sobreviver e acabam sendo assaltados por bandidos que se aproveitam do trabalho à lei. Não estamos aqui para nos queixarmos das autoridades competentes pela nossa segurança. Muito pelo contrário, todos têm sido solícitos atendendo às nossas emergências e fazendo o possível para que a paz possa existir em nossa cidade. No meu ponto de vista, faltam efetivos e viaturas que possam demandar duas ou três ocorrências ao mesmo tempo. É para isso que estamos. Quem sabe, uma troca de ideias, um palpite positivo, uma sugestão possível, tornasse realidade aquilo que desejamos. Um pouco mais de segurança, um pouco mais de paz. Temos que contar com nossos próprios recursos, mas podemos também solicitar ajuda do governo do Estado, pois somos cidadãos com deveres, mas também com direitos. A Guaí é uma cidade pequena e, quem sabe, com o nosso esforço conjunto, poderemos solucionar pelo menos uma parte dos problemas. Assalto todos os dias, violência mão armada, roubo no comércio e residências. Tudo isso nos assusta. Esperamos que, ao fim dessa audiência, tenhamos encontrado caminho que nos leve às soluções tão desejadas por nós. Muito obrigado. Concedo a palavra às autoridades da mesa que dela queiram fazer uso. Obrigada. Obrigado. Inscritos que possam fazer as perguntas para as autoridades aqui presentes, inicialmente, por ordem de chamada, o primeiro inscrito é o senhor Alexander de Oliveira Carvalho. Boa noite a todos aqui, boa noite às autoridades, aos senhores vereadores. Bom, o motivo de eu estar aqui nessa audiência é com relação à segurança, um dos fundamentos da segurança que eu acho que deveria existir é um salário mais digno também para os policiais, porque eles arriscam muito a vida deles para defender nós, a sociedade, e eu admiro muito o trabalho das polícias militares, tanto é que eu tenho desejo de ser militar também para defender a sociedade, só que eu vi reclamação do salário deles também, muito abaixo do que eles arriscam a vida por nós. E eu também acho que eles deviam ter armamentos mais equipados, porque às vezes um bandido está com uma arma bem mais perigosa e o policial com aquela arma muito, aquela arminha pequena. Eu acho que deveria, assim, armar bem mais as autoridades, um salário mais digno e também mais policiamento que falta no nosso município e para que eles possam andar em nosso município, porque geralmente eu tenho andado em nossa cidade, eu tenho visto muitas poucas vezes mesmo o patrulhamento da polícia e deveria ter mais viatura, assim, e eu acho que deveria existir penas duras para pessoas que cometem crimes também, aproveitando esse critério, tipo, assim, penas mais duras, assim, tipo assalto, principalmente estrupo também, que anda ocorrendo muito ultimamente, é um dos assuntos que eu queria chamar a atenção também, está havendo muito estrupo, muito violência contra a mulher, e eu acho que deveria existir, assim, tipo uma pena, tolerância zero, deveria conversar, assim, mais com as autoridades estaduais também, e com as autoridades federais, por exemplo, o bandido, ele deveria acabar com esse negócio também de fiança, se cometeu crime, fez abuso sexual, tem que ir para a cadeia mesmo, não tem que pagar fiança, tem que pagar pelo preço que cometeu, e equipar, assim, mais as polícias, e deve-se ter respeito às autoridades, sim, porque hoje em dia, está vendo o inverso, parece que os bandidos estão tendo liberdade, respeito, e os policiais estão sendo desrespeitados, inclusive a sociedade também. Então, um dos apelos que eu faço, inclusive, tenho projetos para mandar para Brasília, se pode, deputada do nosso partido, do PSDB, inclusive eu peço a bancada do PSDB agora, aos senhores vereadores milanês, Landiva, Sazim, que também façam alguns projetos, governador do estado de São Paulo, também, projeto em Brasília, para que se corte também a fiança, que se tenha uma punição máxima, também para tipo de crimes, tipo pena de morte, eu sou muito favorável também à pena de morte em devidos crimes e delitos, principalmente estrupo com morte, também sou favorável à pena de morte, o estrupo seguido de morte, e estrupo não seguido de morte deveria ser prisão perpétua. Aqui na nossa cidade também já houve estrupo em nossa cidade. Então, um apelo que eu faço também é que aumente o salário dos policiais, arma eles muito mais com munição, bem mais equipada que os bandidos, e que se coloque uma lei mais digna em nosso país, porque, infelizmente, o que está acontecendo aí é que os bandidos estão mandando, e nós da sociedade temos que ficar presos. É só isso. Muito obrigado. Ok, Sr. Alexandre. Antes de chamar o segundo inscrito, eu gostaria de comunicar a presença da Dona Maria Cleusa Diniz dos Reis, Vice-Presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Aguaí e Tesoureira da Sociedade Aguaiana de Educação e Cultura Negra. Eu gostaria de convidar o segundo inscrito, para que possa comparecer aqui e se esplanar, o Sr. Vanderlei Campos. Boa noite a todos. Em nome do presidente da Casa, cumprimento a todas as autoridades presentes, aos empresários e população que aqui compareceram para essa importante reunião. Infelizmente, mais uma vez, temos que realizar uma audiência de segurança pública no nosso município. Creio que, do jeito que as coisas andam, nós teremos que realizar audiências públicas a cada seis meses, pois a Aguaí está completamente esquecida pelas autoridades. E isso, todos nós sabemos, faz a cidade cair em descrédito e até minimizada perante os municípios da região. Falo isso porque já participei de diversas audiências públicas sobre o assunto e muitas outras reuniões com autoridades da área. Porém, o que eles nos apresentam são somente soluções paliativas, que logo acabam ficando no esquecimento. Prova disso, nós veremos nos próximos dias, onde, com certeza, estaremos recebendo policiais de outras cidades para realizar blitz e uma ou outra em porção pelo centro da cidade e alguns bairros. Apenas para levantar poeira, depois abaixar a poeira e logo vão embora. E nós ficamos novamente com o problema de sempre, falta de policiais suficientes para atender a população. A realidade de nossa cidade, com respeito à segurança, infelizmente, eu tenho que dizer que, tanto da polícia civil, como da polícia militar, e por que não dizer da guarda municipal, é totalmente defasada. A polícia civil, há décadas, conta com um terço do efetivo. Vejam bem, um terço do efetivo que a própria Secretaria de Segurança Pública determina. E digo mais, já estive reunido, algum tempo atrás, com o delegado seccional, o doutor Sebastião, e ele foi categórico em afirmar que a situação iria continuar, pois, iria continuar difícil, pois não havia nenhuma previsão de aumento do efetivo. E isso perdura até os dias atuais. A polícia militar também enfrenta o mesmo problema. Falta de efetivo. É inconcebível que uma cidade com 32 mil habitantes conte com apenas 26 homens em seu efetivo, sendo que, na realidade, podemos dizer que, trabalhando, temos 20 policiais, devido às férias, licença e outros tipos de afastamento. Senhores, isso para três turnos, 20 policiais. Guarda Municipal, como é de meu conhecimento, na realidade, a Guarda Municipal deveria apenas cuidar dos próprios públicos. Porém, todos nós sabemos que a criação da GM teve sua implantação para dar apoio ao policiamento das cidades. Isto é, não só em Aguaí, mas em todos os municípios que contam com essa corporação, procuram usar a Guarda Municipal para suprir a deficiência do Estado em promover segurança para a população. Agora vamos aos fatos. A população e os empresários têm sentido o aumento da criminalidade de forma espantosa, ainda que certamente vão querer me desmentir, mostrando números que, para mim, não condizem com a realidade. Aqui e no Brasil, estatística e realidade nunca se juntam, ou são opostos ou paralelos. Hoje, muitos empresários e cidadãos deixam de fazer seus boletins de ocorrência devido à dificuldade em serem atendidos pela falta de pessoal em nossa delegacia. Estou dizendo isso porque sou um dos incentivadores do registro das ocorrências. E outro motivo, sempre ouço das pessoas as mesmas histórias. Vou perder, no mínimo, quatro horas para fazer um boletim de ocorrência. E sei que não vai dar em nada, absolutamente nada. Prestem atenção. Quero dizer que esse não vai dar em nada. Não é para denegrir a imagem dos policiais lotados em nossa cidade. E sim, para demonstrar a insuficiência física das pessoas disponíveis para o devido atendimento ao público. Quanto à polícia militar, encontramos a mesma situação. Posso até dizer, pior, pois a polícia militar é responsável pela prevenção. Ora, se é para prevenção, teríamos que ter policiais nas ruas. Mas, de que maneira podemos esperar prevenção com apenas uma viatura rodando pelas ruas da cidade? Sei, também, que vou ser contestado nesses números. Porém, vou citar apenas um dos casos recentes. A residência de uma advogada da nossa cidade estava para ser assaltada. Mas uma vizinha percebeu a ação dos bandidos e entrou em contato com a CIA. E nós, com a advogada, que, de imediato, acionou a polícia militar. Pasmem, senhores. Após alguns minutos, apareceu uma viatura com apenas um policial. E foi informado que os bandidos estavam em um carro com três elementos. Posso até dizer que, nesse caso, a viatura ainda foi até o local. Porém, temos muitos outros relatos de empresários que chamaram a polícia e até hoje estão esperando a sua chegada. Não pensem que foi um filme policial ou uma comédia. Essas coisas acontecem aqui em Aguaí. Gente, é importante esclarecer que, em nenhum momento, estamos questionando a capacidade dos policiais civis e militares. Pois, sabemos das péssimas condições que eles têm para atender a população. Ele não tem culpa da falta de efetivo. Eles fazem o possível e o impossível para cumprirem com suas obrigações. Porém, são poucos policiais para atender uma população de 32 mil habitantes. Guarda Municipal já é outro, já em outro encontro com autoridades, relatei a necessidade do aumento do efetivo, pois em época de eleições sempre é colocado nos programas de governo que será dobrado o número de policiais. Mas passa ano, entra ano e a Guarda Municipal continua com o mesmo efetivo desde a sua fundação. Outra solicitação dos empresários é que a Guarda volte a fazer ronda com apenas dois elementos, por rua ou região, pois não adianta nada os quatro guardas ficarem andando na mesma viatura ou juntos na frente de um determinado comércio ou mesmo no calçadão. gostaria que o senhor prefeito estivesse aqui hoje porque nós temos muito o que pedir para ele. Ele disse em sua campanha política que colocaria câmaras de monitoramento no centro da cidade. Senhor Vanderlei, só um segundo por gentileza, eu gostaria de convidar para compor a mesa doutor Gutenberg Adran de Oliveira, prefeito municipal. doutor Gutenberg, chegou na hora que eu estava realmente falando aqui a respeito do que compete à prefeitura ou melhor, do que foi prometido para os empresários e nós estamos cobrando hoje. Além da guarda armada, é necessário e urgente que seja completado o efetivo com pelo menos mais 20 homens. Essa também é uma promessa de campanha e nós estamos aqui para cobrar porque a segurança da cidade está péssima. Outra reivindicação dos empresários é quanto ao monitoramento do centro da cidade com câmaras de vigilância. Também feito em campanha, feito promessa em campanha. Então, nós deixamos aqui para o senhor essa solicitação. Sei que estou me alongando demais em minha fala, porém, tenho que aproveitar essa oportunidade para dizer que em Aguaí é normal dizer que determinada pessoa não deixa a cidade crescer. Gente, para uma cidade crescer, ela precisa de qualidade de vida. Muitos criticam as autoridades por não residirem em nossa cidade, inclusive eu. Mas, por que será que isso acontece? Uma das causas, acredito, é a vovó da falta de segurança, pois nós assistimos constantemente empresários, diretores e pessoas que têm mais posses, apesar de terem seus negócios em nossa cidade, residirem em cidades vizinhas. Hoje, posso dizer que tenho conhecimento de empresários que têm vontade de levar o seu comércio para outras cidades ou simplesmente fecharem as portas, pois não aguento mais ter que pagar segurança particular para trabalhar enjaulados e com medo dos bandidos. Enquanto eles estão aí livres e soltos, os empresários estão se enjaulando em seus comércios. Então, eu digo, não é correto falar que determinada pessoa não deixa a cidade crescer. E o problema é muito mais sério. Temos que repensar urgentemente nossas ações e aproveito para dizer aos senhores vereadores que agora acabaram de aprovar o aumento do número de cadeiras nessa casa, já que vamos ter que pagar não mais nove, sim treze vereadores a partir da próxima legislatura e vocês trabalhem junto às autoridades competentes para conseguir melhorar a qualidade de vida da população. Afinal, se ganham, pelo menos trabalham. Vamos fazer jus ao maior salário pago na região. Vamos buscar melhorias e começar pela segurança e saúde que hoje é um dos mais graves problemas de nossa cidade. No ano de 2009, o ilustríssimo promotor público, o doutor Rodrigo, iniciou uma campanha que infelizmente parou. Infelizmente, hoje também ele não está aqui. Eu teria alguma coisa para colocar para ele aqui e vou deixar, vou falar pessoalmente com ele. Sinceramente, muitos empresários podem, pedem para repetirmos as manifestações que houve em 2007 com faixas e banners contra a falta de segurança. Relembrando, naquela ocasião foram colocadas faixas pretas e banners escritos em branco com frases contra a falta de segurança nos pórticos e nas portas dos estabelecimentos comerciais. Temos consciência que isso é mostrar para o resto do Brasil o lado negativo do nosso município. Porém, gostaríamos de mostrar uma cidade boa para se viver e sem esses problemas na área de segurança. Apenas afirmamos que, se nada for feito para melhorar a situação em que vivemos, vamos voltar a realizar o nosso protesto até conseguirmos algum resultado positivo. quero deixar aqui alguns pedidos feitos pelos empresários hoje, um pouquinho antes de eu vir para esse encontro. Uma lei para fechamento dos bares em determinados horários, principalmente nos bairros. Intensificação nas abordagens policiais na cidade. Preparação e armamento da guarda municipal. Monitoramento dos pontos críticos da cidade. abordagens intensivas nos pontos de entrada da cidade, notadamente no período noturno e nos finais de semana. Residência fixa do juiz, promotor e delegado de polícia em nossa cidade. Maior atenção aos jovens dependentes de álcool e drogas com projetos de inserção social. Quero pedir desculpas por me alongar demais em minha fala. e se fui deselegante com alguma autoridade e as pessoas aqui presentes. Senhores, é difícil a gente ficar assistindo todas essas coisas ruins acontecerem na cidade que gostamos, pois temos famílias e queremos uma cidade melhor para todos. Espero realmente que desse encontro consiga sair algo de concreto para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. convido o terceiro inscrito a fazer o uso da palavra o senhor Edilson Ricardo Ferreira Guinan. Boa noite a todos. Santíssimo legado de polícia, senhores vereadores. fiz um nobre rascunho aqui hoje, meio corrido, mas vou tentar passar alguma coisa sobre meu pensamento para todos aqui, meu pensamento que é visto como essencial e dá resultado, que já foi visto em outras cidades e podemos implantar aqui e conseguir um resultado também. Gente, eu gostaria de falar sobre a educação, porque eu já conversei com várias professoras primárias, o que elas me têm reclamado muito das crianças. Essas crianças não estão tendo uma assessoria do pai e da mãe. Muitos pais mexem com drogas e esquecem do filho de dar aquela repreensão. Aí eu quero o que eu quero citar para vocês. O que essa criança nascendo naquele local, o que vai acontecer com essas crianças? Certo? E temos muitas leis que favorecem as crianças, certo? Não são todas, têm leis muito boas, mas estão tirando muita autoridade dos pais em muitos sentidos. Eu gostaria que o município criasse vários projetos, como tem, por exemplo, de futebol, temos o PET, temos que aumentar esses projetos. Para quê? Vamos tirar essas crianças da rua, porque a gente tem percebido que a droga está cada vez maior em cada canto, lugares que a gente nem imagina as coisas estão por ali perto da gente. E a gente pensa que um dia não pode, não vai chegar a nossas casas. Um dia chega, gente. Temos que puxar nossas crianças. Por que eu falo isso? Vou citar, por exemplo, o que ocorreu no caso que eu sou conselheiro da saúde a respeito da DENQ? A gente fez um trabalho aí em cima das crianças, pediu conscientização. O que conseguimos? Saímos de mais de mil casos no ano passado e esse ano estamos aí com pouquíssimos casos, declarado a zero, mas temos uns casos, sim. Quero citar, por exemplo, o Olodum na Bahia, o Batilata no Rio de Janeiro também. Podemos puxar para o nosso município nesse sentido. como, vou dar mais um exemplo, poderemos pegar professores, próprias pessoas do bairro que conhecem a população, criar um centro como, por exemplo, professor de música, ele vai dar aula de música, quem quiser participa, a gente vai estar tirando essas crianças e conscientizá-las que começa no menor. Nós temos que educar as crianças. Por quê? São eles que vão crescer e vão tentarem até conscientizar seus pais, porque o que está já encaracado, isso demora muito para mudar. A gente, para mudar, vai um longo período e um longo tempo. Então, vamos mudar quem não mudou ainda, quem vai começar. E gostaria de citar também, é uma reclamação que eu tive essa semana, teve um indivíduo que já foi preso, aí foi pedir recolocação numa empresa, o que aconteceu? Por causa dele ter o antepassado criminal, essa empresa descartou. Agora, eu pergunto para a sociedade que estamos aqui todos, um pai que já teve um antepassado criminal, procura recolocação no mercado, não consegue, a família passando necessidade, o que vai acontecer com esse pai? certo? E eu agradeço a todos aí e fica aí minha sugestão. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos para fazer explanações, eu vou passar a palavra para as autoridades da mesa, primeiramente, para o primeiro tenente da PM, Rafael Rosseto. Boa noite a todos, boa noite doutor Gudenberg, prefeito, boa noite presidente da casa, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Acho engraçado às vezes uma pessoa chegar aqui e falar sobre efetivo, falar sobre viatura na rua, quantos policiais tem na rua, até onde eu lembre, eu sou comandante da PM, eu faço a escala, eu que sei quantos tem. Eu gostaria de saber, depois do senhor Vanderlei Campos, da onde que ele tirou esse número de 20 policiais e não realmente o que eu tenho. a palavra está comigo por enquanto. Infelizmente, qualquer empresa, em qualquer lugar que se vá, se não se trabalhar com estatística, não se tem uma demanda do que se tem que fazer posteriormente. Essa história também que a estatística não condiz com a realidade, eu acho estranho. Eu não vou ficar lendo números aqui, mas, do trimestre passado, último trimestre de 2010, para o primeiro trimestre de 2011, a única coisa, o único crime que aumentou em Aguaí foi furto de veículo. São sete crimes avaliados. Furto, diminuiu. Roubo, diminuiu. Roubo de veículo, diminuiu. Estupro, diminuiu. Roubo de carga, diminuiu. Agora, na onde que a gente está numa violência, eu não sei. estão esquecendo de me levar a alguma coisa. Como eu já disse naquela reunião que teve lá na Sindicato Rural, o Vanderlei, já que ele é o representante do comércio, está esquecendo de me fazer uma visita, esquecendo de tomar um café comigo. Se o negócio está tão feio para o comércio assim, eu não estou sabendo. Então, eu preciso tomar um café lá comigo, fazer uma visita, ou mandar um ofício, já que não pode ir lá. A respeito do efetivo, é lógico que eu gostaria de ter muito mais policiais aqui. O número hoje não é suficiente, concordo, a gente faz o que pode e o que não pode, porém, já há um estudo no grande comando da Polícia Militar para se aumentar em 6 mil homens o efetivo. A gente possui hoje uma média de 100 mil homens na Polícia Militar no Estado inteiro, e existe um estudo para se aumentar mais 6 mil homens na Polícia Militar inteira. E isso, consequentemente, aumentará o efetivo do Pelotão de Aguaí e de outros lugares. A respeito de abordagens, foi falado aí que queria que fizesse mais abordagens, porque não é feito. Ao contrário de outros batalhões, aqui a gente mensura a abordagem não só no achismo. Todo mundo que é abordado na rua, todo veículo que é abordado na rua está anotado e arquivado, com nome completo, RG e endereço. Então, se os números que eu vou falar daqui a pouco alguém duvidar, eu provo um por um só ir lá no Pelotão. em janeiro desse ano, a gente fez 799 abordagens. Em fevereiro, 790 abordagens. Em março, 842 abordagens. Automóveis vistoriados. Vou falar o trimestre aqui, o total fica mais fácil. No trimestre, no primeiro trimestre, em janeiro, fevereiro e março, automóveis vistoriados, 793. Motos vistoriadas, 853. presos em flagrantes, 25 presos em flagrantes, e mais 21 presos por mandados, ou seja, são condenados e capturados. Isso não é estatística, é fato. Tráfico de entorpecente, 5 tráficos de entorpecente, 5 armas apreendidas, 47 portes de entorpecente, não estou contando ainda com o mês de abril, e 9 veículos recuperados. Foram produtos de furto ou de roubo. Dentre todas essas prisões em flagrantes aí, 10 meliantes aí foram retirados por prisão em flagrante de furto, 4 por roubo, 2 por tentativa de homicídio, 4 por tráfico, e houve ainda uma apreensão de 10 quilos e meio de maconha. Então é muita coisa aí que a gente vem fazendo e vem trabalhando. Ao contrário do que todo mundo pensa também, já disse lá no Sindicato Rural, vale lembrar, né, a viatura não sai na rua ao bel prazer do policial que está dirigindo. Lá é direcionada de acordo com a estatística de onde está acontecendo mais crime. Ela é direcionada de onde está aumentando o crime. E lá sim é feita abordagem de operações. É o que eu tinha para dizer aí, a Polícia Militar está aberta lá, inclusive, depois eu quero saber, mais daquela ocorrência que o Vanderlei Campos contou lá que foi só um policial, eu quero saber o porquê, está errado, teria que ter dois. Qualquer reclamação, qualquer dúvida, estou lá todo dia, segunda a sexta, se eu não tiver, estou na minha casa, moro em Aguaí, sempre vivi aqui, também quero o melhor para Aguaí. Mas eu acho que a gente tem que ser meio comedido, às vezes, de não saber o que está falando, ou às vezes, tendo informação errada, e acaba intranquilizando a própria população. Muito obrigado. Em segundo lugar, quem vai falar é o delegado de Polícia, Dr. Alessandro Moicilo. Boa noite a todos os presentes. Boa noite ao excelentíssimo senhor Amaury, presidente da Câmara, em quem eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite ao doutor Gutenberg, prefeito municipal, que presta um sensível apoio aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite ao tenente, Richard Rosseto, com quem temos um excelente relacionamento, e troca de informações e o que possibilita esclarecimento de vários delitos. Boa noite ao sargento Fernandes, representante da guarda municipal, sempre também ao nosso lado. É inegável que os recursos humanos existentes na polícia civil são insuficientes. Isso é um fator inegável. Contudo, mais inegável ainda, e quem é de Aguaí, quem mora em Aguaí sabe disso, é que na última década Aguaí melhorou e muito em termos de segurança pública. Certo? Há dez anos atrás, nós tínhamos nesta cidade certas modalidades deletivas que eram perpetradas pelo crime organizado, roubo de carga, roubo de caminhão, roubo de implementos agrícolas, tratores, enfim, hoje nós não temos mais. Isso é fruto, inegavelmente, de um trabalho feito pelas polícias civil, pela polícia militar, pela guarda municipal. Hoje, em Aguaí, o que existe é um crime compatível com a quantidade de habitantes que existe na cidade, compatível com a situação de miserabilidade que assola grande parte da população. Eu não vou aqui ficar repetindo números porque torna-se desnecessário. O que, de fato, é a realidade é que os crimes acontecem, são registrados na polícia civil e, se nós analisarmos os índices criminais, em que pese o fato da população ter aumentado, em que pese o fato da situação social do país ter se agravado, é que este índice é decrescente. Certo? Quem mora em Aguaí, quem tem sítio, sabe do que eu estou falando. Aqui, agora há pouco, foram feitas críticas no que concerne ao trabalho das autoridades constituídas. Eu vou me ater ao campo probatório porque as atividades das polícias são atividades distintas. Aqui nós temos crimes que acontecem nos estabelecimentos comerciais, polícia militar no preventivo consegue capturar e deter, os criminosos, polícia civil, no seu trabalho investigativo, também consegue elucidar a autoria, impedir a prisão cautelar, a prisão processual desses autores de crimes. Uma das queixas que a gente ouve junto ao Poder Judiciário local, quando vai pedir uma modalidade de prisão cautelar, é justamente o fato do comerciante, isto só acontece no crime de roubo, do comerciante chegar lá em juízo e desdizer tudo o que ele disse na polícia civil, falando que a polícia forçou ele a reconhecer o roubador, enfim, coisas do gênero. Então, hoje, a polícia militar prende, a polícia civil obtém uma prisão cautelar, chega em juízo, a prova não é feita porque a vítima volta atrás no que ela disse. Então, a segurança pública não é só a responsabilidade das autoridades, ela é de responsabilidade das testemunhas que presenciam a prática do crime, que tem sim por obrigação legal, imposta pelo Código de Processo Penal, o dever de comparecer quer seja em fase policial, quer seja em fase judicial, e prestar o seu depoimento reconhecendo os autores do crime e eu não vejo por parte de muitos que criticam fazer qualquer trabalho neste sentido. então você verifica que é só um criticar por criticar e um criticar desarrasoado, sem qualquer fundamento nas estatísticas existentes. Por fim, eu sou uma autoridade, talvez a única aqui, que não mora na comarca. Isso, ao contrário de atrapalhar no meu serviço, penso eu, me ajuda. primeiro porque eu conheço todos os pontos deste município, primeiro porque quando uma, duas, três horas da manhã eu estou na rua com os meus investigadores em bairros periféricos, eu não vejo essas pessoas que me criticam falando da necessidade das autoridades morarem na comarca. Moro fora da comarca e, engraçadamente, gasto dinheiro em Aguaí, compro no comércio de Aguaí quando muitos fazem o contrário, saem de Aguaí para gastar o dinheiro em Mojiguassu ou no comércio de São João da Boa Vista. Ademais, gostaria de salientar o fato que estes que me criticam por não morar na cidade levaram a me repudiar no dia 31 de agosto de 2005 por uma operação que eu fiz em Aguaí detendo criminosos, porque quando a gente fala em criminosos, nós pensamos única e exclusivamente no pobre desdentado que mora na periferia, quando este, na verdade, comete o pequeno delito. Então, naquela oportunidade, eu me lembro de ter feito uma operação em grandes estabelecimentos comerciais da cidade, levando a efeito prisão em flagrante delito de empresários que até então sempre passaram a margem da lei penal, e isso me custou uma carta de repúdio. É evidente que se eu fiz esse trabalho foi porque minha ação é independente. Eu não moro na cidade, conheço esta cidade com a palma da minha mão, conheço melhor do que aqueles que me criticam com certeza. Sei aonde está o problema e isso faz com que eu não tenha vínculos. Da mesma forma, eu imagino que seja com as outras autoridades que interagem na persecução criminal que não morando na comarca isso possibilita uma maior eficiência na desvoltura do trabalho. Então, se eventualmente talvez eu morasse aqui na comarca, tivesse alguns vínculos com algumas pessoas da sociedade, talvez eu não teria feito o trabalho que eu fiz. Seriam meus amigos, talvez eu frequentaria a loja maçônica com eles. Isso, isso, de fato, eu não faço. Mas, para finalizar, eu lembro a vocês que a Polícia Civil está à disposição de todos. Eu lembro a vocês que a regra geral é quando os senhores chegam na unidade policial vocês são prontamente atendidos. É certo, é certo que existem casos em que há uma morosidade, conforme foi salientado aqui nesta tribuna, em que demora cinco, seis horas. Isso são em casos esporádicos. Por quê? Porque há situação em que o agente está sendo preso em flagrante delito e, naquele momento, é necessário ao delegado de polícia tomar uma série de providências. O delegado demora cinco, seis horas para tomar, que depois, junto ao Poder Judiciário, tudo que o delegado fez em seis horas vai demorar um ano e meio, às vezes até dois anos, para a prática daqueles atos que na unidade policial tem que ser feito de forma instantânea, a fim de que seja possível o recolhimento em flagrante daquele que violou a lei penal. Então, estamos lá à disposição, as estatísticas estão lá à disposição de quem se interessar e eu repito aqui para finalizar. Quem mora em Aguaí, quem é sério, sabe que o índice criminal é decrescente, que hoje a cidade é melhor do que há dez anos atrás. Graças ao quê? Graças à labuta de todos os policiais, de todos os guardas municipais, que mesmo tendo, como foi dito aqui na tribuna, um salário irrisório, mesmo não tendo condições alguma de serviço, acaba dando tudo de si e às vezes até se utilizando de recursos particulares em prol da população. Enquanto que muitos que vêm aqui nos criticar sempre não vão até lá saber se de fato estão precisando as autoridades de alguma coisa ou não. Por fim, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para o subcomandante da Guarda Municipal, Sargento José Fernandes dos Santos. Boa noite. Muito boa noite. Sr. Prefeito e o Sr. Presidente o Dr. Alessandro o Dr. Alessandro delegado de polícia ao Sr. Tenente Richard comandante do Pelotão de Aguaí ao Sr. Presidente da Câmara e demais vereadores e a todos presentes. A Guarda Municipal além de sua função que é a Guarda de próprios municipais bens serviços patrimônio e instalações também auxilia a Polícia Civil Polícia Militar Ministério Público e Poder Judiciário. Mas nós o maior bem do município é a nossa população aguaiana a qual a Guarda Municipal sempre que solicitada procura atender bem e o mais rápido possível. Esta realiza mensalmente mil setecentas e cinquenta rondas a próprios municipais uma média de trezentos e noventa rondas a vigias municipais cinquenta apoios à administração de vários setores entre pronto-socorro conselho tutelar vigilância sanitária e outros. Temos também intensificado o patrulhamento no Parque Interlagos tentando coibir a presença de usuários de droga que ali permanecem tendo tendo sido feito vários fragrantes por porte de entorpecentes inclusive com resistência os quais são conduzidos à delegacia de polícia e apresentados à autoridade de plantão. A Guarda Municipal também quando na entrada e saída de alunos principalmente na escola Joaquim Giraldi Avenida do Parque Interlagos tem presenciado motoqueiros dirigindo em alta velocidade e empinando motos. Estão sendo anotadas as placas sendo estas apresentadas à delegacia de polícia onde está sendo lavrado os boletins de ocorrências por direção perigosa em via pública. Dentre outros que a GM de Aguaí também atende está fragrantes de porte entorpecentes furtos lesão corporal lei Maria da Penha e outros. Também tem sido uma rotina para a Guarda Municipal obtendo assim uma média mensal de dez fragrantes além de grande quantidade de auxílios ao público. A Guarda Municipal tem realizado inúmeras palestras nas escolas versando sobre violência serol trânsito etc com inúmeros elogios das diretoras de escolas portanto tem cumprido seu papel de guardiã e amiga da população aguaiana Obrigado gostaria de passar a palavra para os senhores vereadores que queiram fazer uso com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanes Senhor presidente da Câmara Municipal de Aguaí Senhor prefeito municipal doutor Gutenberg Senhor delegado de polícia doutor Alessandro Senhor tenente Richard comandante da polícia militar de Aguaí Sargento Fernandes subcomandante da guarda municipal senhores vereadores senhoras senhores aqui presentes eu vou começar dizendo ao nobre ao nobre presidente da ACIA dizer o seguinte que nós vereadores trabalhamos e trabalhamos bastante aqui nessa casa de leis pelo menos eu trabalho e vou dizer ao senhor Vanderlei que nós fizemos eu apresentei e todos os vereadores aqui assinaram comigo uma moção de apoio que foi aprovada segunda-feira passada na Câmara Municipal a moção de apoio para combate à violência que gera nesse país aproveitando oportunidade antes de mais nada estava dizendo nos bastidores aqui agora a pouquinho com o delegado que eu estava tomando banho e também com ele ali e com outras pessoas ali eu estava tomando banho às 18 e 20 horas e estava escutando o da Atena falar na Rádio Bandeirantes dizendo o seguinte não é possível não é possível ladrões roubaram um guincho e colocaram um carro em cima do guincho policiais passando por ali prenderam esses bandidos ali então vejam os senhores vejam os senhores vejam aquele rapaz que foi naquela escola lá em Realengo no Rio de Janeiro que adentrou lá dentro um ex-aluno da escola que adentrou lá dentro e se não fosse aquela criança avisar aquele sargento muito mais crianças estariam mortas nessa hora então às vezes o policial militar o policial civil o policial da guarda municipal passa perto da gente né e olha fala assim não isso daí não é bandido isso daí não vai não vai fazer nada pra gente mas no entanto no entanto minha gente é aquilo e que faz então nós temos sim as pessoas que estiveram aqui todas elas tem razão mas nós temos que averiguar todas as pessoas aqui e eu cobrei o doutor prefeito Gutenberg inúmeras indicações minhas senhor Vanderlei pedindo como que se diz os olhos aqui em Aguaí porque lá em lá em uma cidade chamada Vinhedo lá tem você entra na cidade com seu carro é monitorado desde a hora que você chega até a hora que você sai eu já fui lá dentro monitorado lá em Vinhedo lá em Vinhedo você entendeu então eu queria no meu prefácio falar sobre isso daí e gostaria senhoras e senhores que de ler a vocês a moção de apoio que nós mandamos pro senhor presidente da república que nós a câmara municipal de Aguaí aprovou na última sessão na segunda-feira mandando pro senhor presidente da república pro senhor presidente do congresso nacional e pro pro pros deputados eu gostaria que vocês prestassem atenção nunca se falou tanto em violência e criminalidade nos dias atuais grande parte do noticiário da mídia é dedicado a questão e a reação contra o crime que as autoridades estão implementando ultimamente não tem infelizmente servido para nos dar uma demonstração clara de que o problema será solucionado a curto prazo se é que será o tema tem sido amplamente discutido precisamos enfrentar a realidade o problema da violência está diretamente relacionado com a miséria que assola milhões de brasileiros nesse país a violência na maioria das vezes é consequência da pobreza da inexistência de investimento maciço no setor educacional da nossa indiferença diante da situação indigna de milhões de compatriotas a exclusão social é a principal responsável pela onda de violência apenas uma polícia de inclusão social diminuirá os índices de violência registrados nesse país e as ações de combate à violência devem ser direcionadas especialmente para a juventude garantindo um horizonte de futuro perspectiva moral e integração chegamos a um ponto senhoras e senhores em que precisamos de atitudes enérgicas das autoridades que dirigem o nosso país não podemos nos enganar achando que o problema de violência estará solucionado apenas como ação mais eficiente dos organismos policiais ou da elaboração de novas leis o problema da criminalidade é mais de ação do que de legislação mais do que elaborar leis é preciso investir na polícia e na carreira do profissional para combater a violência o Brasil precisa de uma polícia séria e não de novas leis a solução para a violência não depende de legislação que impunha que imponha proibição absoluta ao tratar de determinados crimes já que as existentes são suficientes para a luta contra a criminalidade e aqui tem advogados aqui que comprovam isso aí que eu estou falando basta aplicá-las basta aplicá-las no entanto recursos para que os policiais sejam mais bem remunerados preparados e equipados mal equipado mal remunerado e sem motivação profissional o policial começa a levar a pior no confronto com os criminosos diante desse quadro infelizmente uma minoria entre os policiais começa a achar melhor negociar com os bandidos é verdade que se trata de uma minoria mas precisamos alertar que é uma minoria que vem crescendo hoje senhoras e senhores mesa nobres vereadores hoje mais do que nunca é preciso valorizar a atividade policial e a primeira ação de valorização deve ser uma corrigedoria eficiente que distingua o bom policial do policial bandido é preciso criar melhoria das condições de trabalho mecanismo de controle interno e condições adequadas para que os integrantes de uma corporação policial não sejam seduzidos pela criminalidade é preciso haver mudanças estruturais existe necessidade concreta de ser por fim a onda de violência que atinge o nosso país o Brasil não pode perder a guerra para o crime organizado não pode perder a guerra para o crime organizado precisamos de ações objetivas de nossos dirigentes não apenas planos de governo como foi dito aqui que não saem do papel precisamos continuar mobilizados para pressionar os governos estadual e federal o legislativo e o judiciário pois muita coisa tem de ser feita para que voltemos a ter o mínimo de segurança a revisão das leis limpeza da banda podre da polícia agilidade nos julgamentos criminais polícia mais presentes e inteligentes e presídios seguros entre outras medidas não pode ser lembradas apenas quando temos casos que impressionam a população como nós temos escutado recentemente lá no Rio de Janeiro esse é um trabalho de médio e longo prazo e que deve ter uma mobilização das autoridades competentes especialmente da presidente da república colocando em torno de uma mesa o legislativo o executivo e o judiciário enfrentar o problema esse problema que é grave no nosso país muito obrigado senhoras e senhores com o uso da palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza senhor presidente senhor presidente senhor prefeito municipal doutor Groteiro Bergato de Oliveira digníssimo doutor delegado doutor Alessandro tenente Richard José Fernandes senhoras e senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria fazer um comentário rápido aqui senão a gente vai vai perdendo o foco que é a audiência pública e o objetivo dela para que ela for marcada ela eu creio eu que o vereador Sergin quando pediu para marcar essa audiência pública é no porque falar em segurança pública é muito amplo e a gente vai ficar discutindo aqui vários assuntos e que o o tenente falou e ele tem razão os índices estão corretos a gente está o doutor Alessandro também falou e a gente vai ficar falando aqui de segurança pública de vários pontos não vai chegar no ponto porque ela foi marcada essa reunião que é no sentido dos assaltos que estão tendo é no comércio e o comércio da nossa cidade que está tendo esses assaltos esses delitos pequenos delitos e o que a gente pode fazer para melhorar isso no sentido na cidade de Aguaí com as autoridades de Aguaí com o prefeito com a guarda municipal e nós vereadores aqui o que nós podemos melhorar nesse sentido e esquecer um pouco pedir ajuda do estado vir mais guarda vir porque a gente sabe que o estado não vai vir mesmo o estado eu estava conversando aqui a gente acompanha bem o estado não manda tem uma dificuldade tremenda de mandar uma folha de sulfite para a polícia para a polícia civil e a guarda a guarda a polícia militar tem uma dificuldade ali a gente vê os próximos policiais militares pintando o prédio da guarda do seu batalhão porque a polícia militar não manda ajuda eles estão lá faz um ano né tenente mudou e eles não conseguiram terminar ali fazer certinho está ficando bonito está ficando bom mas eles ainda não tiveram não conseguiram terminar ainda a sede deles que vai para poder melhorar então a gente tem que fazer alguma coisa que nós prefeito vereadores e a população para a gente poder melhorar a nossa cidade então aí o senhor Vanderlei ainda falou em um dos pedidos que eu achei que ele ia falar 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 e não ia dar sugestões mas ele deu um pouco de sugestões ali a gente tem que ver as sugestões que ele deu eu até pediria depois as sugestões que ele deu se der tempo aí para a gente debater algumas delas que são importantes para a gente debater aí uma que ele falou ali é do monitoramento no centro da cidade nos pontos estratégicos com câmaras que aí a gente vê a disponibilidade da prefeitura eu sei que já foi feito nessa casa várias indicações para comprar câmaras de monitoramento onde possa colocar ou na guarda municipal ou na polícia militar para que eles possam monitorar aí o centro da cidade porque aí sim a gente começa a melhorar no sentido de segurança no centro para ficar melhor para a nossa cidade outra coisa também que eu queria entregar em mãos do prefeito que eu andei pesquisando e tem várias cidades da região e do estado de São Paulo tem bastante que é o prolabore que a prefeitura possa pagar para os policiais militares policiais civis para dar um complemento a esses salários dos policiais que são poucos na cidade de Jandira foi feito o projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal onde deu ali um auxílio um prolabore melhor para o policial militar para o policial civil até para a guarda municipal que tem uma dificuldade também que a gente vê que os salários deles são baixos que possa haver aí uma melhoria no salário deles eu gostaria de entregar em mãos aqui para o prefeito que é da cidade de Jandira tem da cidade de Araraquara tem da cidade de Vertioga e tem sem entrar aí na internet tem bastante nas câmaras tem bastante municípios que já fizeram esse prolabore aí para dar um complemento para os policiais da nossa cidade aí a gente esquece do estado e vamos trabalhar na nossa cidade o que dá para a gente fazer para melhorar a nossa cidade nesse sentido então a gente focar essa reunião bem no sentido do que ela foi marcada que é que eu creio eu que foi nesse sentido da segurança pública ali no centro da cidade no comércio para ver o que dá para melhorar tá obrigado a todos com a palavra o vereador Adalberto Facina vereador Amaury presidente da câmara doutor Gutenberg prefeito municipal de nossa cidade vereador Tiago secretário da câmara doutor Alessandro nosso delegado de polícia tenente Richard comandante da nossa polícia militar sargento Fernandes subcomandante da guarda municipal senhores vereadores senhoras e senhores presentes nossos valorosos guardas municipais aí presentes também de início eu queria dar um testemunho meu particular meu tá certo da eficiência do trabalho e da capacidade e do carinho de todas as forças policiais do nosso município é um testemunho particular meu que eu não poderia deixar de externar nessa noite tanto a polícia civil polícia militar e a guarda municipal que comprovaram a eficiência e o trabalho de vocês acima daquilo que vocês podem dar em função do efetivo pequeno e também em função da diminuta frota de veículos e dos aparelhos ultrapassados em termos de tecnicologia criminalística em nosso município vocês lutam contra o vento são heróis mas eu também já participei de muitas lutas a favor da segurança pública já fizemos várias incursões a São Paulo nas secretarias de segurança na secretaria da justiça tá certo e eu posso dizer nesta data que pouco conseguimos porque muita coisa depende do estado da parte federal não podemos contar nada mas do estado o estado é muito omisso em relação aos municípios tá certo existe uma deficiência natural e nós temos que jogar com essa deficiência agora uma coisa que não perdoa para o nosso município que é uma luta antiga de todos os prefeitos vereadores que passaram por essa cidade aqui é a delegacia da mulher nós chegamos a oferecer local funcionários equipamento tudo para a delegacia da mulher só faltou o governador mandar uma delegada e não conseguimos então isso tem senhoras aqui presentes faz uma falta muito grande em qualquer município a delegacia da mulher a mulher é maltratada ela é humilhada e praticamente não tem quase a quem recorrer mas eu tenho uma tese Aguaí pessoal vive no contexto de vários municípios iguais os nossos tá certo e nós temos um pouquinho de sorte até porque nós temos autoridades boas em nosso município é o contexto o crime avança em todos os municípios mas a minha tese para melhorar a segurança nacional é um pouco mais abrangente como na medicina quando aparece uma doença nós tratamos aquela doença nós damos antibióticos soro fazemos de tudo para curar aquela doença tá certo é o que vocês estão fazendo vocês estão curando diminuindo a criminalidade em nosso município mas o que tá faltando tá faltando aquilo que na medicina tem muito a prevenção mas as vacinas várias doenças foram erradicadas por quê? porque houve prevenção e o que que nosso país precisa senhor prefeito senhoras autoridades nós precisamos um trabalho de base teve um palestrante aqui que citou falou muito bem o Zé Ricardo aqui nós temos que investir lá embaixo na base a criminalidade é proporcional a pobreza e a falta de educação então eu acho até sou otimista tá certo sou otimista eu acho que o nosso país tá no caminho certo todos os governos e vou incluir também o nosso governo municipal porque não estão investindo na base e nós temos que começar na criancinha no pré-natal pra nascer criança com saúde na maternidade pra nascer criança também sadia e temos que investir na creche vocês que militam aí tá certo no judiciário também vocês sabem que todos os promotores do município de todos os municípios e até de outros estados estão lutando obrigando os prefeitos e os governadores a abrir creches por que que eles querem é pra dar comidinha pra criança da creche é pra dar roupinha pra dar conforto não pra educar a criança que vem lá do perço é isso que nós precisamos investir realmente nas crianças porque a criança é aquela que aprende o que é bom e nunca esquece até a sua morte desde que seja devidamente ensinada na infância então essa é a minha tese é uma tese que todos nós podemos defender e todos nós podemos ajudar tá certo nós temos que pedir a todas as autoridades escolas creches e escola em dois períodos investir também na educação cursos técnicos faculdades e eu repito nós estamos no caminho certo quantas pessoas pobres hoje tem condições de cursar uma faculdade boa porque pro uni certo ENEM estão ingressando em faculdades boas é isso então eu vejo o problema da questão da segurança pública como um problema nacional nacional tá certo e a cura é essa prevenção nós temos que investir nas nossas crianças de maneira maciça tá certo é lógico não deixando de atuar naquela segurança tá certo de ação durante os crimes então eu quero deixar bem claro que nisso que nós temos que investir e o Brasil está no caminho certo e vai melhorar não vai ser pra nós mas pros nossos netos pros nossos bisnetos nós vamos ter um país bem melhor em tudo em educação e em segurança muito obrigado passarei a palavra ao excelentíssimo prefeito doutor Gutenberg Adrian de Oliveira presidentes da câmara vereador Amaury secretário vereador Thiago doutor Lessandro delegado de polícia sargento Fernandes da guarda municipal de Aguaí tenente Richard comandante da polícia vereadores presentes população pessoal da GM atrás comerciantes representando a OAB Valério Braido prazer em tê-los aqui e boa noite a todos vocês em primeiro lugar eu queria parabenizar a todos que estão aqui pela disposição de numa quinta-feira à noite terem vindo até aqui pra gente debater mais um problema inerente a nossa cidade em segundo lugar eu acho que a gente tem que avaliar com muito cuidado e muito carinho essa questão de segurança pública pra gente não tomar conclusões precipitadas alardes e assustar a população desnecessariamente nós temos dados estatísticos comprovados pela polícia militar aqui ditados pelo tenente Richard nessa noite que a nossa cidade tem problemas de segurança sim porém a nossa cidade está estável ela não está pior nem melhor digo melhor até que muitas outras cidades mas nós vivemos um aumento estável dados mostram que dos sete tipos de crimes nos últimos dois anos seis diminuíram no município de Aguaí então nós temos dados estatísticos que nos últimos dois anos a criminalidade a violência diminuiu sim no nosso município parece que só roubo furto de carro que aumentou né tenente todos os outros crimes diminuíram então isso são dados reais estatísticos que não mentem no início do mandato para comprovar isso eu fui em São Paulo tive uma audiência com o subcomandante da polícia militar coronel Marco Antônio fiquei lá conversando com ele durante duas horas ele abriu os computadores achou o município de Aguaí e a polícia militar tem tudo catalogado e é exatamente o que o tenente Richard falou nos últimos dois anos houve queda em todos os índices de criminalidade na nossa cidade tá então isso é uma boa notícia é para a gente não criar pânico isso não vai fazer com que a prefeitura nem com que as autoridades se acomodem é claro mas também que a gente não crie pânico e não se assuste porque os índices estão estáveis no nosso município e por que que estão estáveis tá por que que diminuíram pelo bom trabalho da polícia militar civil na guarda municipal de Aguaí e por uma política pública ética e séria por parte das autoridades da nossa cidade tá é um grupo de é uma somatória de providências que fizeram com que esses índices diminuíssem então essa é a boa notícia e a gente deve acreditar nisso tá o que que a prefeitura tem feito o que que a prefeitura fez desde o início do mandato para a gente tentar melhorar o problema de violência na nossa cidade tá diferente do que foi falado aqui nós aumentamos sim o efetivo da guarda municipal de Aguaí tá não conseguimos aumentar muito porque nós temos um limite com gasto pessoal a prefeitura vive trabalhando em limites orçamentários infelizmente nem tudo que a gente quer a gente pode é igual a casa da gente você tem um limite para gastar você não sai comprando tv de plasma tv de lcd para sua casa se o seu dinheiro não dá no final do mês então a prefeitura é da mesma da mesma forma a gente tem que zelar pelo que é público e nem sempre dá para você fazer tudo o que você quer fazer então dentro dos limites orçamentários da prefeitura a gente aumentou sim o efetivo da guarda municipal em dois homens do ano passado tá nós compramos um veículo novo para a guarda municipal uma blazer é imponente importante para as rondas da guarda nós trocamos os coletes de segurança da guarda municipal e nós abrimos agora no mês passado a licitação para o armamento da guarda municipal até o final do ano todos os guardas municipais estarão armados isso contribui sim e muito para o comércio e para a vigilância da Guaí a guarda municipal ajuda muito são 1.800 rondas né sargento praticamente aí que a gente tem feito é muita coisa auxilia bastante a polícia civil e militar de Guaí e estando armada eu tenho certeza que vai auxiliar o dobro então isso é uma boa notícia para vocês do comércio para a população que está presente aqui tá associado a isso a prefeitura tem feito exatamente o que o doutor Alberto falou tá investido na base porque eu concordo com ele eu acho que não é só policialmente ostensivo a gente tem que investir na base e a educação é a base de tudo então pensando nisso a gente está trabalhando as bases da nossa cidade com política urbana séria ética para que a criança vire um adulto eficaz e fuja da violência e das oportunidades de crime que o mundo oferece tá então o que a gente tem feito nós estamos reformando todas as escolas da rede municipal quem passar pode comprovar isso para que o aluno tenha o melhor ambiente de trabalho ali no ano passado entre o ano passado e esse ano nós desenvolvemos 12 projetos educacionais dentro das escolas que falavam desde doenças sexualmente transmissíveis violência no trânsito até violência urbana isso ajuda muito porque o aluno aprende ali e leva para dentro de casa isso tá estamos terminando agora e vamos entregar até o final do ano três creches novas para a população o que o vereador Alberto estava falando isso é muito importante também temos um taque com o ministério público e iremos cumprir e a tendência é que o ano que vem Aguaí tenha zero de criança fora de creche na cidade então isso é muito importante para a gente além disso a prefeitura tem feito investimento maciço em geração de emprego e renda e qualificação de mão de obra para tirar o adolescente da rua para gerar emprego e para diminuir consequentemente o índice de violência isso é prevenir que o problema chegue como que a gente tem feito isso inauguramos a primeira E-TEC de Aguaí a primeira escola técnica para qualificar curso técnico esse ano ela vai para o sexto curso então em dois anos de funcionamento ela vai ter seis cursos já presente trouxemos o Senai de volta para Aguaí esse ano ele vai para o quarto curso também tem um monte de adolescentes fazendo o Senai isso é importante montamos em Aguaí o primeiro PAT o posto de atendimento a trabalhador da história de Aguaí que já gerou só desde a sua inauguração há seis meses até agora já gerou 39 empregos em Aguaí e região trouxemos a sala do empreendedor do SEBRAE para o município aprovamos aqui a lei que incentiva o pequeno e médio empresário do município desmurocratizando todo o sistema da prefeitura os alvarás agora podem ser tirados de forma provisória 12 itens até ISS eletrônico podem ser retirados via internet isso tudo para incentivar o trabalho e desenvolvimento empresarial na cidade e diminui também o início de violência isso compramos saiu no jornal no começo do ano o Distrito Industrial 2 23 alqueires na beira da pista indo para São João Nova Vista para alocar a indústria para gerar emprego e renda que consequentemente combate a violência e trouxemos o PEC junto com a ETEC que é um curso de qualificação também de mão de obra ou seja a prefeitura tem feito e muito para diminuir os índices de violência da cidade investir em educação de base geração de emprego e renda e qualificação de mão de obra e além disso investindo em policiamento ostensivo sim só que infelizmente algumas coisas elas são lentas gostaríamos sim como o Vanderlei falou aqui e até o vereador Thiago colocou de colocarmos câmaras de segurança na cidade inteirinha mas o custo disso é alto e a prefeitura não tem dotação orçamentária para fazer isso agora está entre os nossos planos é importante é é interessante é mas a gente não tem dotação orçamentária para fazer isso agora quem sabe no futuro esteja entre os planos da prefeitura municipal para desenvolver isso foi uma das ideias colocadas aqui nessa noite mas no geral onde que a gente tem que chegar e reconhecer após o debate nessa noite que eu achei que foi um debate bem saudável bem democrático e a população pôde ouvir das diversos tipos de autoridades como é que está o quesito de violência na cidade no geral é isso a cidade está estável como o doutor Alessandro falou está com índices decrescentes de violência graças a um trabalho ético e sério de política pública como eu disse da parte da prefeitura das autoridades locais e um trabalho muito sério da polícia militar civil e da delegacia além do que o sargento Fernandes colocou dos índices do trabalho corajoso que eu digo porque sem arma que vão à rua da nossa guarda da nossa valente guarda municipal então vamos lutar juntos para melhorar vamos mas não há motivo para pânico é um motivo para a gente ficar tranquilo e claro não se acomodar e ficar de olho nisso em todos os índices de tudo que a gente já fez na cidade e repito trabalhar na base não adianta a gente trazer a SUAT para cá para o município se a gente não investir em educação em qualificação de mão de obra e em geração de emprego e renda acho que é esse o segredo para a cidade melhorar mais ainda no geral pelos índices que são claros aqui apresentados pela polícia militar eu acho que a Guaí está no caminho certo a gente deve se unir como a gente se uniu nessa noite para ter esse debate saudável mas a Guaí está no caminho certo se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo uma política urbana séria ética incompetente pautada naquilo que a cidade realmente precisa e não em políticas necessárias a gente vai ter dias melhores para nossos filhos e netos aqui com certeza mas repito na minha opinião como gestor público nós estamos no caminho certo estamos fazendo a coisa certa e se Deus quiser vamos entregar essa cidade muito melhor obrigado a prefeitura está à disposição de vocês para quaisquer complementos desses assuntos que se façam necessários durante a semana nós estamos de portas abertas no gabinete e saibam que a gente está se esforçando o máximo para as melhorias nessa cidade repito algumas coisas não é possível por causa da nossa dotação orçamentária a prefeitura recada em média 4 milhões por mês tem de gasto fixo 3 e 300 3 e 500 então sobra-se muito pouco para investimento mesmo assim a gente está conseguindo fazer bastante coisa só de emendas parlamentares a nível de governo estadual e federal que a gente conseguiu nesses dois anos de mandato foram em torno de 17 milhões isso é um presente para o município que a gente foi atrás batalhou e reflete diretamente nas melhorias locais então obrigado estou à disposição de todo mundo apesar de todos esses índices bons a prefeitura não vai se acomodar e tenho certeza que a polícia também não e a gente vai continuar batalhando junto para ter dias melhores na nossa cidade obrigado boa noite a todos eu gostaria de agradecer a presença das autoridades aqui presentes o primeiro tenente da PM Rafael Rosseto o saizento José Fernandes subcomandante da guarda municipal a nosso querido doutor Alessandro Serrano Morcillo delegado de polícia ao excelentíssimo prefeito municipal doutor Gutenberg Adam de Oliveira ao vereador Tiago Roberto Maia que compõe a mesa diretora aos vereadores aqui presentes as autoridades presentes na plateia e as senhoras e senhores presentes gostaria de fazer um comentário antes de encerrar que algumas sessões atrás eu fiz um comentário sobre como se é definida a quantidade de policiais militares num determinado município é importante dar ênfase nesse assunto porque de forma errônea veiculou-se na mídia escrita que havia sido feita uma afirmação errada a quantidade de policiais militares de uma determinada cidade ela é definida de acordo com a quantidade de habitantes existentes nessa cidade e considerado um segundo item que é a mensuração do índice de criminalidade existente no município então hoje importante quero agradecer também aos inscritos que fizeram aqui o seu clamor de melhorias na área de segurança pública e podemos aqui testemunhar perante o depoimento de todas as autoridades aqui presentes que estamos sim imbuídos na melhoria constante da segurança pública e que os números não mentem de que há sim números favoráveis e até possivelmente uma crescente melhoria nos últimos anos aí no índice de criminalidade do município julgo importante essa reunião que foi feita essa audiência que foi feita na data de hoje quero agradecer a presença de todos aqui presentes e nos comprometemos todas as autoridades aqui presentes vereadores prefeitos e as demais autoridades que estaremos numa linha de raciocínio uniforme sempre mantendo uma sintonia fina entre todos os órgãos quero aqui elogiar também o trabalho da polícia militar e da guarda municipal que tem o conhecimento que a guarda municipal às vezes grande parte das vezes acaba saindo das peculiaridades inerentes dos cargos que é a preservação do patrimônio público e apoiando a polícia militar em determinados assuntos então gostaria de agradecer a presença de todos e nada mais havendo e sobre a proteção de Deus eu encerro a presente audiência pública aplausos 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 Atenção